Bom dia a todos e todas. Estamos mais uma vez reunidos aqui para a realização do segundo seminário virtual da REC. Bom, hoje nós estamos aqui abordando o tema da Vigilância em Saúde e Atenção Primária, o Território e as Práticas Locais. Eu gostaria de agradecer e comentar com vocês que hoje nós tivemos mais de 100 participantes inscritos de países do México, Peru, Argentina, Guatemala, Paraguai e Uruguai, além de uma presença massiva de profissionais e pesquisadores do Laboratório de Educação Profissional em Vigilância em Saúde da Escola Politécnica Joaquim Venâncio. Bom, em relação ao nosso tema, eu gostaria de apresentá-los à professora Graça Bontini. Graça é doutora em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública, ESP Fiocruz, mestre em Saneamento Ambiental pela ESP Fiocruz, especialista em Hegearia, Arquitetura de Sistema de Saúde, além de ser graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Santa Urso. Professor e pesquisadora em Saúde Pública do Laboratório de Educação Profissional em Vigilância em Saúde da Escola Politécnica Joaquim Venâncio. Ela tem experiência na área de Saúde Pública e Saúde Coletiva, com ênfase em Vigilância da Saúde Sanitária e Ambiental. Também foi coordenadora da área de Cooperação Internacional da Escola Politécnica Joaquim Venâncio, nos anos entre 2011 e 2013, tendo atuado à frente de diversos projetos de cooperação. Atua principalmente nos seguintes termos, território e saúde, vigilância em saúde, em especial, vigilância sanitária e vigilância em saúde ambiental, territorialização em saúde e educação territorializada. Então, por favor, agora eu deixo vocês com a professora Grácia Gondim, com a palestra sobre Vigilância em Saúde e Atenção Primária, o Território e as Práticas Locais. Bom dia a todos e a todas. Eu estou muito satisfeita de ter sido convidada para esse seminário, mas também tenho que dizer que fiquei muito tensa, porque o tema é bastante extenso e o tempo é curto. Então, a gente vai falar sobre um tema bastante complexo. Eu gostaria muito de agradecer a coordenação de Cooperação Internacional, aqui na pessoa do Giandro, que está aqui na batéia, especialmente a Roberta Santos e a Ana Keila, que nem se encontra mais aqui com a gente na escola, mas que foi uma grande formuladora dessa proposta. Quero agradecer aos meus colegas do Aves, do Laboratório de Vigilância em Saúde, e agradecer a todos que estão online participando desse seminário. Eu gostaria de contextualizar o meu tema, situar um pouco esse tema, na medida em que eu vou partindo da abordagem da vigilância em saúde, que é um conceito, uma prática evidentemente brasileira, a partir da incorporação do conceito de vigilância, tentar trabalhar a atenção primária, a proposta da atenção primária, que foi colocada para todo mundo e que no Brasil também é incorporada de uma forma muito singular, articulando com as práticas locais e a abordagem do território. Entendendo que o território é um lugar onde essas diferentes práticas se materializam e é um lugar onde as pessoas constroem suas vidas, produz sua vida material, estabelece suas relações de poder, suas relações afetivas. E tudo isso, a gente pensa que para poder falar sobre esses três grandes temas aportados pelo território, a gente precisa trazer a compreensão do pensamento complexo. Complexo no sentido de que, para falar de vigilância em saúde, de atenção primária para as locais no território, eu preciso mudar o meu olhar sobre os objetos da saúde. Ou seja, eu não posso simplesmente trabalhar com as questões de saúde a partir de normativas, a partir da legislação. Mas eu tenho que começar a trabalhar com os objetos da saúde, seja saúde, seja doença, ou seja o próprio cuidado, a partir do olhar mais aprofundado sobre os territórios e sobre esses objetos que estão materializados nesse território. Então, para fazer a minha fala, eu vou fazer uma longa contextualização mais teórica ou mais compreensiva, no sentido de, a cada momento, trazer essas experiências para o contexto brasileiro. E, ao final da minha fala, eu vou trazer, então, para o contexto da formação técnica e vigilância em saúde. Então, uma questão importante, quando a gente está falando de vigilância em saúde e de atenção primária e território, a gente está trazendo a questão da relação inseparável entre o nível local e o nível global. Então, quando eu estou analisando problemas de saúde, e, ou então, estou propondo uma formação para profissionais de saúde que estão no nível local, eu tenho que estar analisando esses problemas a partir das dimensões do singular, do particular, e tentando articular tudo isso com a totalidade. Isso por quê? Porque os contextos locais, eles têm um texto, eles têm uma fala cuja compreensão eu preciso ter para poder atuar nesse território, levando em consideração a cultura, e, principalmente, quando eu vou atuar no campo da saúde e da educação. Então, o pensamento compreensivo, ou o pensamento complexo, ele vai dizer que a realidade que eu estou observando, o contexto que eu estou trabalhando, ele não é linear, ele não é o deslocamento de um ponto para outro ponto. Ele é um caminho siluoso, um caminho curvo, porque existem vários atores que interagem nesse território, e, para isso, eu preciso compreender esses diferentes caminhos. É dizer também que essa realidade, ela não é organizada como a gente pretende, enquanto profissional de saúde ou pesquisador. Ela é uma realidade que é desorganizada, porque ela não é de acordo com aquilo que a gente pensa. Ela também é multidimensional. Embora sejamos profissionais de saúde e a gente queira trabalhar com o processo de saúde e doença, existem outras dimensões e outros aspectos do território, como os sociais, os econômicos, os políticos, os culturais, que, de uma certa forma, refletem nas questões às quais a gente está debruçado. Então, essa realidade, ela é fractal, ela tem vários reflexos. Ao mesmo tempo, essa realidade, ela é imprevisível. Por mais que a gente tente colocar essa realidade dentro de alguns modelos explicativos, sempre haverá um grau de imprevisibilidade que a gente não pode colocar dentro do modelo. Então, a gente tem que escutar a fala desse território para frente a alguma imprevisibilidade, a gente poder atuar. E, por fim, o olhar sobre a realidade, no primeiro momento, ele é sempre difuso. Ele é borrado. A gente não consegue ver os detalhes, não consegue ver as singularidades. Então, é preciso que, para fazer a análise dos contextos, para fazer a análise da realidade, as ferramentas da vigilância em saúde, a gente tem que utilizar não só as ferramentas quantitativas, que a gente tem no cotidiano da vigilância em saúde, mas, sobretudo, as ferramentas e o olhar qualitativo, onde eu vou fazer uma articulação com os números, com os dados que eu tenho, para melhor compreender a dinâmica desses territórios, desses contextos, para poder atuar, seja com atenção primária, articulada com a vigilância em saúde. Então, nesse meu olhar que eu busco, um olhar mais compreensivo, um olhar mais complexo, eu tenho que entender que, nesse território, eu tenho indivíduos, eu tenho grupos, eu tenho comunidade, eu tenho interações, eu tenho sistemas, eu tenho conexões entre esses sistemas ou não, eu tenho singularidades, que eu preciso estar atenta, eu tenho algumas hierarquias, eu vou ter algumas questões horizontais, que todas as pessoas têm acesso, mas eu também vou ter algumas questões verticais, que apenas vão atender a necessidade de algum conjunto de população. Nesse sentido, o que é que é importante? É que essa observação da realidade, ela inclua um olhar ampliado, um olhar aprofundado sobre singularidades, não só para eu buscar estratégias de enfrentamento aos problemas de saúde, mas, sobretudo, para eu levantar novas questões e buscar novas explicações. E isso eu só posso fazer se eu mergulhar nessa realidade. E esse mergulho, ele necessariamente vai requerer dos profissionais de saúde, dos pesquisadores, inclusive da população, que a gente compreenda nesse espaço as fragmentações, as áreas organizadas, as homogeneidades e as heterogeneidades, as segregações, as integrações, os espaços que aparentemente parecem caóticos, que há uma cisão entre o que aparentemente é desorganizado com o que aparentemente é organizado, mas se eu mergulho aqui, eu vou ver que existe uma ordem e se eu mergulho aqui, vou ver que também tem uma ordem, mas também tem um certo caos. Então, tudo isso vai gerar um conjunto de informações com as quais o pesquisador, o profissional de saúde ou a própria população, ela vai construir relações, sejam relações quantitativas, a partir de medidas de saúde pública ou medidas socioeconômicas, para compreender de uma forma mais aprofundada o que está acontecendo nesses territórios, para que a gente possa fazer, então, a vigilância em saúde. Então, esse conjunto de informações que são fornecidas a partir da observação do território e a vigilância trabalha com essa questão da observação sistemática, a gente pode estar identificando estruturas, identificando padrões, e essas estruturas e padrões podem gerar alguns modelos explicativos daquilo que eu estou observando ou vão servir para explicar. Eu posso, ao mesmo tempo, a partir das repetições que existem nesses territórios e de alguns equilíbrios que existem nesses territórios, formular algumas modulações. Por exemplo, a atenção primária em saúde, ela é uma modulação, não é? É uma forma de oferta de serviço de cuidados de primeiro contato, ao qual eu posso oferecer no mundo inteiro, embora eu tenha que levar em consideração as especificidades dos territórios. Então, essas estruturas e padrões, essas repetições, esses equilíbrios, eles vão gerar informação que, ao mesmo tempo, vão gerar conhecimento, não só para a equipe de saúde, mas, sobretudo, para a população, para que a gente possa intervir de uma forma mais organizada. Então, a gente pode ver que algumas das primeiras cidades industriais da Inglaterra, elas eram altamente desfavoráveis à vida dos cidadãos, né? Porque as pessoas se amontoavam ao redor da fábrica, então, a fábrica, ela era o centro da cidade, incluídos muito únicos, úmidos, sem ventilação, sem iluminação, e isso propiciava o adoecimento e a morte de pessoas. Então, a gente pode ver, né? Que a fábrica, então, ela era o centro da vida da cidade, né? Alavancada pela máquina a vapor, e tudo isso trazia algo bastante perverso para a população, era que a oferta de trabalho era um trabalho escravo, principalmente para mulheres e crianças. A gente ainda vê isso em pleno século XXI, não é? Então, essas mulheres e crianças despendiam mais de 16 horas, né? Trabalhando, o que fazia com que elas fossem mais suscetíveis a adoecer e a morrer, né? Então, face a essas circunstâncias, né? Já no início do século XIX, se começa a fazer alguns melhoramentos nas cidades com uma forma de controle, uma forma de vigilância, né? para que essa população trabalhadora não adoecesse e não morresse. Mas não porque o Estado era bonzinho, mas porque o trabalhador não adoecendo, ele produziria mais e o lucro seria maior, né? Embora essas melhoras tenham sido muito grandes, lá no século XIX, e ainda hoje, no século XXI, o impacto desse processo de industrialização, ele faz crescer o mundo inteiro, né? Um número imenso de cidades, e junto com ele os efeitos danosos desse processo muito mais do que os seus benefícios, né? E com isso, naturalmente, continua um aumento significativo do número de mortes e do número de adoecimento nessas cidades. Então, a gente pode ver que uma outra estratégia que foi criada pelo Estado e no Brasil foi feito assim também como os curtidos, não é? Se criam as ilhas operárias, né? E se cria também o mercado como lugar das trotas. Isso tudo para que o Estado pudesse controlar, pudesse vigiar esses trabalhadores. Oferecia, por um lado, moradia e um espaço para fazer as trocas, mas isso também propiciou a proximidade das pessoas e a transmissão de alguns doentes, né? Eu estou falando isso porque isso é muito importante ainda hoje para a vigilância em saúde, né? Então, no século XXI, para além das moradias e além do mercado e para sanar os problemas que existiam nessas cidades, se criaram os conselhos das cidades, né? Para vigiar e controlar esses lugares e saúde, dentre eles, os mercados, os banheiros públicos, né? A própria adulteração de alimentos, né? Então, também, ainda no final desse século XIX, o administrador da cidade de Londres, Irwin Chadwick, ele faz um relatório sobre as condições sanitárias da população trabalhadora da Grã-Bretanha, que é o que a gente tenta fazer hoje. Ele faz o primeiro mapeamento da distribuição dessa população no território e do que ela adoece, né? E, com isso, nesse relatório, ele aponta a necessidade de reformas sanitárias que sejam apoiadas em medidas de saneamento, né? Então, esse é o mapa do doce Jair do I, que a gente pode ver que as áreas mais claras e as áreas mais escuras é a distribuição da população mais vulnerável e menos vulnerável, né? No Brasil, esse processo de industrialização foi mais ou menos do mesmo jeito que se deu na Europa, né? Na Inglaterra, principalmente, mas ele se deu tardiamente, mas com a vinda da família real para o Brasil, né? Em 1900. Então, as cidades que o Rio de Janeiro começou a crescer desordenadamente, começaram a se fazer mudanças da alocação de pessoas da área central da cidade para a área mais periférica da cidade e, já no século XIX, também foram feitas algumas reformas sanitárias e urbanas influenciadas pelo higienismo francês, né? E essas reformas, elas estavam pautadas em planos de saneamento e melhoramento de cidades, né? Com a Zvaldo Cruz, quando o Perno em início do século voltou de Paris para o Brasil e cria, então, o Instituto Sobiterápico de Mandins, hoje a Fiocruz, ele, enfim, ele indica uma vacinação obrigatória para a população do Rio de Janeiro. Com isso, a gente tem a famosa revolta da vacina, onde as pessoas não entendiam por que deveriam se vacinar, então, não havia um diálogo entre a população. Ao mesmo tempo, se fazia isso, removia as pessoas dos cortiços, né? E se fazia o saneamento dos povos, né? Então, essas ações focadas no saneamento, elas não estavam voltadas para todas as cidades, mas, principalmente, nos grandes conglomerados urbanos, onde estava localizada a população mais privilegiada. isso a gente pode desdobrar para os dias atuais, a gente continua tendo na organização de cidades essa mesma lógica, onde áreas são privilegiadas em detrimento de áreas mais longínquas, onde não se oferece essa infraestrutura. Então, a primeira grande reforma urbana e sanitária do Rio de Janeiro, ela se dá no início do século XX, sobre a presidência de Rodrigues Alves, ela se chama a reforma Pereira Passos, que foi o engenheiro que empreendeu esse movimento e era um projeto bastante ambicioso de renovação urbana da capital do país e essa reforma ela tinha como tripé e ainda hoje a gente pode, a população ainda pede esse mesmo tripé que a gente tinha no início do século XX, que é saneamento, abertura de ruas e embelezamento da cidade. Naquele momento, tudo isso tinha a finalidade de atrair capitais estrangeiros para o país. Então, a gente pode refletir isso na atualidade, portanto, a dificuldade que a gente tem de trabalhar com vigilância em saúde. Então, a ordem dessas reformas é de arejar, ventilar e iluminar e a gente pode refletir hoje, quando a gente tem hoje o epidemia de tuberculose no Brasil e especificamente na cidade do Rio de Janeiro, onde a gente também precisa pegar esse tripé da reforma urbana de 1900, ou seja, de arejar, ventilar e iluminar para essas áreas que a gente tem hoje vulneráveis, onde as habitações não têm as condições ideais para a gente poder promover saúde. Então, isso aqui são algumas imagens desse tempo. Então, esse movimento de industrialização e urbanização foi muito importante para que na Europa se começasse a pensar sobre essas orientações de centralização, regionalização e hierarquização. Então, já no final do século XIX, alguns países buscam definir as áreas de abrangência dos hospitais, que era a unidade de saúde que a gente tinha, e essa área então como instância coordenadora para a oferta de cuidar. Então, a gente é convidado então o médico que lutou na Primeira Guerra Mundial, o Ordo Downson, e o Ordo Downson é chamado então para organizar alguns esquemas que possam promover a atenção médica sistemática, isso é uma questão importante para vigilantes, ou seja, a observação sistemática dos lugares, para que pudesse ser oferecido uma atenção mais organizada para uma determinada área. Então, pela primeira vez, o Ordo Downson e seu relatório, a gente tem algumas questões que ele traz que a gente pode lembrar, território, população adescrita, porta de entrada, coordenação do cuidado, vínculo, acolhimento e referência que são atributos da atenção primária e da moção de rede que a gente pode estar construindo. Então, esse aqui é o esquema do Ordo Downson, lá em 1903 e 1920, na Inglaterra, onde ele tenta fazer uma distribuição de diferentes unidades com complexidades diferentes e oferta de cuidado ao longo de uma área onde tem uma distribuição de população também diferente. Então, se a gente olhar o esquema do Ordo Downson que tem a perspectiva da descentralização, da hierarquização e da regionalização, a gente olha então o modelo brasileiro que a gente construiu ao longo do tempo até termos o sistema único de saúde em 88 e as leis orgânicas em 90, a gente vai ver que o sistema de saúde brasileiro ele foi se desenvolvendo também com uma lógica nesse sentido, ou seja, um sistema piramidal onde a gente tem um conjunto de unidades de saúde, de ações de saúde na base do sistema distribuído para uma maior condizinha de população seguido de um número de unidades mais complexas no nível secundário e no nível terciário. Se a gente olha essa pirâmide em cima a gente vai ver então mais ou menos uma distribuição como se fosse uma mandala onde eu tenho uma grande unidade de referência no centro e pequenas redes que se formam com atenção primária ou atenção básica e atenção secundária. Então, a gente vai ver que esses modelos eles não são gratuitos, eles são propostos a partir da observação dos vectórios, a partir das relações que se estabelecem nesses territórios e são disseminados em todo o mundo e cada país ou cada bloco de país assimila essas propostas da maneira que melhor se adequa às suas propostas. Então, a gente tem hoje vários arranjos ainda em todo o mundo, o modelo multicêntrico mais parecido com o modelo do Warren Dawson lá de 1900, o modelo piramidal que é um modelo muito mais difundido em vários países e o modelo em rede que é um modelo que o Brasil vem tentando ao longo dos últimos dez anos colocar em prática. Então, a gente se pergunta como se estruturou também a proposta da atenção primária que já vem lá do Warren Dawson com algumas ideias na Inglaterra no mundo inteiro e coordenado por alguma instituição internacional. Então, a gente vai ver que a estruturação da atenção primária começa a se institucionalizar fortemente nos anos 60 a partir das críticas que se faz ao modelo médico centrado e dos modelos verticais de intervenção orientados pela Organização Mundial da Saúde e outros organismos e financiados por organismos internacionais principalmente voltados para o combate às endemias. Isso a gente pode se rebater aqui para o Brasil já em 1945 na Segunda Guerra Mundial onde se criou o Serviço Especial de Saúde Pública a Fundação SESP para dar cobertura ao esforço de guerra na Amazônia onde se trabalhava se produzia borracha e se tem bastante malária na Amazônia então a ideia era fazer com que esses trabalhadores que trabalhavam na borracha não adoecesse e não faltasse matéria quina para a produção de armamento. Então, nos anos 60 faz uma grande crítica principalmente da Organização Mundial da Saúde que nos anos 70 ela se renova ela faz um análise da sua ação focalizada nesse primeiro momento a gente já tem o início de um desenho de atenção primária focalizada e seletiva então a Organização Mundial da Saúde ela propõe então modelos mais justos mais equânimes mais próximos da população. É bom dizer que nesse momento também na Europa algumas ditaduras chegam ao fim principalmente na Espanha e em Portugal e que impulsiona esse movimento de mudança de modelo de atenção e há um forte movimento na América Latina de democratização embora o Brasil esteja no auge masculino da sua ditadura militar embora durante esse período tenham sido feitas várias ações para a estruturação da rede de serviços no Brasil principalmente a rede hospitalar brasileira que foi feita com recurso a fundo perdido e a gente pode ver hoje o Rio de Janeiro é um exemplo desse número de hospitais que foram consumidos a essa época pautado pelo modelo médico hospital Ocente é também nos anos 60 aqui no Canadá o seu ministro ele lança um relatório chamado Relatório Lalonde para melhorar as condições de saúde da população canadense e esse relatório ele toma essa crítica que foi feita a esses modelos verificais centro centrado para dizer que é preciso construir modelos para prevenir as doenças e que olhem para os estilos e os modos de vida que as pessoas se agonizam nos territórios que olhem a forma como as pessoas se alimentam e principalmente como está organizado os serviços de saúde que não pode ser mais de forma centralizada que devem estar de forma descentralizada então a gente está vendo que as diretrizes começam a se juntar ao mesmo tempo nos anos 70 lá em 78 a gente tem uma grande conferência a Conferência Internacional de Atenção Primária esse é um grande marco a Conferência de Alma-Ata onde a gente tem a presença de 134 países e mais de 3 mil participantes e a Alma-Ata então ela referenda a necessidade de mudança do modelo da atenção voltada para outros elementos da vida das pessoas outras dimensões da vida das pessoas que não é biológica os estilos de vida os serviços de saúde o meio ambiente e essa conferência então ela propicia que seja lançada uma estratégia Saúde para Todos no ano 2000 essa estratégia ela referenda a tudo que foi dado em Alma-Ata mas sobretudo ela reforça a questão da justiça social na perspectiva da oferta de cuidado de uma forma equânime ou seja oferecer aos desiguais aos menos favorecidos uma atenção de qualidade para que ele possa alcançar um nível de saúde semelhante àqueles outros que tem uma saúde mais favorecida então a atenção primária ela nasce de uma forma como um programa focalizado e seletivo ou seja como uma cesta básica restrita oferecida para pobre pobre oferecida para pobre no Brasil a gente tem movimentos de atenção primária desde os anos 20 do século passado por meio das campanhas sanitárias da profilaxia de doenças e mais à frente nos anos 70 90 a gente tem alguns programas que ainda são nessa perspectiva seletiva e focada como o programa de interiorização das ações de saúde e saneamento as ações integradas de saúde o próprio programa de agentes comunitários de saúde e o próprio programa de saúde da família não ser ministro todos com ações atenção primária seletiva então há um entendimento também de que a atenção primária ela é um nível de atenção então a gente vai ver que no Brasil ela é incorporada como isso então o nível de atenção que oferece serviços ambulatoriais médicos não especializados ou seja que tem a frente de um especialista que na imbatéria ele chama de que equipa ou seja aquele que toma conta da porta de entrada e caminha para outros lugares ou seja é o momento do primeiro contato do usuário com os serviços de saúde e esses serviços ambulatoriais no mundo inteiro ele pode ter ou não ações de saúde pública e outros serviços que sejam direcionados a toda a população na Europa nos países europeus a atenção primária ainda hoje ela não se organiza da mesma forma como se organiza aqui no Brasil na Europa você tem o generalista que pode estar no consultório que pode estar se articulando com a gente pública universal de saúde ou pode se articulando com outros serviços privados agora no Brasil a gente tem uma equipe de saúde a gente tem a descrição de clientela e a gente tem delimitação territorial então é bastante diferente e ainda pode ser vista a atenção primária ela foi colocada inicialmente também como modelo assistencial e de reorganização dos sistemas de saúde ela não é incorporada no Brasil desse modelo então quais são os cenários que a gente tem ainda hoje da atenção primária no mundo nos países centrais a gente tem esses serviços ambulatoriais de primeiro contato que estão integrados a um serviço de saúde de acesso universal como eu já falei no entanto nos países periféricos essa atenção primária na grande maioria dos países corresponde a programas seletivos focalizados em baixa resolutividade então a atenção primária saúde como estratégia ela deve então orientar e organizar os sistemas de saúde no nível local e a gente teve um grande movimento na América Latina a partir dos anos 60, 70 dos sistemas locais de saúde dos civos que influenciou fortemente também a organização de serviços aqui no Brasil e esses serviços essa organização ela deve responder a maior parte dos problemas e das necessidades de saúde da população mas para que essa atenção primária ela seja resolutiva vai exigir a compreensão de saúde como direito social ou seja como direito de cidadania assegurado pelo Estado ou seja como dever do Estado e o enfrentamento dos determinantes sociais da saúde ou seja não basta olhar a doença e os doentes é preciso que a gente olhe as suas determinações que estão nos territórios então a atenção primária no Brasil ela se chama então atenção básica saúde e ela foi cunhada desse jeito no processo de implementação do sistema único de saúde nos anos 80 90 com suas leis orgânicas então essa atenção primária no Brasil ela é chamada de atenção básica numa perspectiva de não concordar com a atenção primária seletiva que a gente vinha fazendo até então como Pias como as AIS como Previ Saúde o próprio Pax de PSF que a partir desse marco se propõe no Brasil que a atenção primária seja uma atenção abrangente não mais seletiva e focalizada tá certo então hoje a atenção primária e a atenção básica no Brasil ela é considerada internacionalmente como a base de um novo modelo a base para um novo modelo assistencial dos sistemas de saúde que são centradas no usuário cidadão então não só o usuário mas o usuário que é um cidadão que tem que participar da própria produção da saúde do próprio cuidado então a atenção básica no Brasil ela é o primeiro nível de atenção e ela se configura como um conjunto de ações de caráter individual ou coletivo que é desenvolvida por uma equipe multiprofissional voltadas para a promoção da saúde a prevenção de agravos o tratamento e a reabilitação e ela reconhece que a saúde da família é um modelo para a reorganização dessa atenção básica em territórios delimitados e ela reforça então a necessidade da sua expansão lá em 2006 para que possa garantir a integração dessa prática em toda a rede municipal de saúde para organizar os sistemas locais de saúde então os atributos principais da atenção básica à saúde no Brasil é que ela é oferta de serviços de primeiro contato ela deve ter uma responsabilidade pelo paciente ao longo de sua vida ou seja uma responsabilidade longitudinal que tenha continuidade da atenção clínica ao paciente ela tem que garantir um cuidado integral considerando os âmbitos físicos psíquicos e sociais da saúde dentro dos limites de atuação dessa equipe de saúde e ela deve ser a coordenadora das diversas ações dos serviços que estão oferecidos pelo sistema de saúde ou seja se o paciente tiver que ser atendido em outro nível de atenção quem coordena a ida desse paciente é a atenção básica à saúde então quais são as concepções de vigilância se eu estou falando de atenção primária e eu já falei inicialmente de como se fazia vigilância de uma forma não estruturada quais são as concepções de vigilância em saúde que contribuíram fortemente para particular com a atenção básica então o ato de vigiar se a gente for procurar eu procurei o Aurélio a gente vai ver que ele vem do latim de vigilare como observar atentamente velar por procurar tomar cuidado observar ocultamente espreitar estar atento estar acordado estar sempre nela então a palavra de vigiar é uma palavra muito forte porque está ligada a outras formas de fazer vigilância mais com esse tiro então a vigilância a gente entende a vigilância como uma ação intencional seja do Estado seja dos sujeitos de proteção desenvolvida ao longo da história do homem a partir de sua compreensão da sua percepção da saúde da doença e dos cuidados que vão apontar os riscos dos perigos e as ameaças então essas concepções de saúde e doença elas sofrem várias variações em cada momento histórico seja no âmbito individual seja no âmbito coletivo e com isso os homens vão construir os seus paradigmas suas racionalidades de forma a controlar a saúde e a doença mas também suas vidas para permanecer e sãos e poder progredir então a gente vai ter várias compreensões de saúde desde a harmonia do homem com as forças da natureza até a produção social da saúde determinada pelas condições objetivas de vida em relação a doença a gente vai ter também as visões místicas que dizem que a doença é uma manifestação divina é um castigo até a compreensão mais moderna dentro do paradigma da produção social da saúde com uma desacumulação social o Carlos Marcos ele dizia uma sociedade que ele pode acumular ou desacumular saúde a depender do jogo social ele já traz abordagem do planejamento nessa forma de compreensão e no cuidado é a mesma coisa a gente tem o cuidado na sua dimensão individual que vai desde a higiene pessoal até o fortalecimento de capacidades individuais que está na proposta da promoção da saúde moderna e na dimensão coletiva a higiene das cidades como a gente viu até uma organização da assistência que tem atenção básica como primeiro contato que é a alta complexidade então as ações de vigilância a gente pode ver que elas são bastante antigas elas sempre foram voltadas para controlar e compreender as diversas epidemias que assolavam as civilizações e com isso as pessoas podiam fazer a coleta sistemática de informação relacionada a morte ou as sequelas ou a doença também aos elementos que contribuíam para a ocorrência desses eventos e as ações que foram utilizadas para intervir sobre eles já no século XIV a gente tem os primeiros registros de dados de mortalidade isso é importante porque a vigilância ela começou com esse caráter mais quantitativo então já no século XIV a gente tem alguns registros de mortalidade e de mobilidade que são orientados para orientar as ações que são utilizados para orientar as ações de saúde pública basicamente eles estão voltados para o controle de navios e de portos e para o uso da quarentena como uma estratégia para a proteção da saúde e a quarentena relacionada às embarcações e também às pessoas e até hoje na vigilância sanitária de forças aeroportas e fronteiras a gente tem também a quarentena em relação às embarcações aos navios a gente pode ver isso no Regulamento Sanitário Internacional de 2005 então já no século XVII e Londres a gente viu que já tem os primeiros exemplos de vigilância e aí vigilância como registro sistemático de informação de mortalidade de mortalidade para orientar então o controle durante a epidemia de peste mais à frente a gente vai ver que a vigilância ela assume então um caráter de análise sistemático não é só de doenças mas de problemas de saúde ela se amplia visando o enfrentamento desses problemas na Alemanha então se cria a polícia médica então é daí que vem a noção de polícia médica que é incorporada pela vigilância sanitária brasileira não só brasileira mas também no CDC a gente pode ver isso nos Estados Unidos na América Latina então são criadas algumas legislações para modificação de doenças contagiosas principalmente a varíola a febre amarela e a cólera já no século XIX o William Farr que é o M.D. e o Justin Glick ele funda então o conceito moderno de vigilância porque ele usa bastante estatística então ele usa estatística para identificar as causas de alguns eventos de saúde de algumas mortes esse termo ele se expande grandemente e ele vai possibilitar o desenvolvimento de diversos sistemas de vigilância em todo o mundo basicamente de sistemas de vigilância epidemiológica com enfoque epidemiológico então até os anos 50 do século passado o termo de vigilância ele foi usado para definir a observação de indivíduos e seus contatos ou seja principalmente em relação às vezes infecciosas com o propósito de detectar os primeiros sinais para instituir medidas de isolamento então nesse mesmo nesse mesmo período se cria nos Estados Unidos o programa de vigilância do Centro de Doenças Transmissíveis que hoje é o atual CDC Centro de Controle de Doenças e o epidemiologista Alex Langmuir então ele amplia o conceito que vinha sendo trabalhado para a vigilância como a vigilância então ela não é mais só para controlar mas para monitorar sistematicamente a ocorrência de doenças em populações não mais em indivíduos nos anos 60 Cal Haska que é um médico tcheco então ele define a vigilância como estudo epidemiológico de uma doença então ele acrescenta ele adjetiva a vigilância que não tinha nenhum adjetivo como vigilância epidemiológica então o fazer a vigilância ele foi se dando ao longo do tempo por ações do Estado sobre as populações sobre os lugares sobre os processos sobre os bens e sobre os serviços então no século XVIII a vigilância ela se fazia basicamente nos portos nos mercados e nos portistas no Brasil como a gente já falou Oswaldo Cruz então fez as suas ações de vigilância mais voltada para a questão da imunização e para o controle dos corpos e dos lugares e em 68 a gente tem então a 21ª Assembleia Mundial da Saúde que vai discutir a aplicação desse termo vigilância no campo da saúde pública porque até então ela não era sistematicamente usada na saúde pública então ela entra ela chega com a visão mais abrangente e o seu uso é recomendado não só para as doenças transmissíveis mas que ele possa escapular para as doenças não transmissíveis então no Brasil nos anos 60 e 70 as campanhas de erradicação da varíola ela vai disseminar essa nova visão de vigilância como um instrumento que vai ser disseminado em todo o mundo então no Brasil se organizaram vários sistemas nacionais o sistema nacional de vigilância epidemiológica com a instituição do sistema de notificação compulsória de doenças já em 76 é criada a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária então a gente estrutura duas grandes sistemas de vigilância no Brasil a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária mas nenhuma com esse olhar da vigilância em saúde nos anos 90 então há uma grande reorganização desses sistemas de vigilância naturalmente influenciada pela instituição do sistema único de saúde no Brasil e que vai concebê-la como uma proposta baseada na vigilância da saúde e essa vigilância da saúde com pelo menos três elementos uma vigilância que estaria encarregada dos efeitos sobre a saúde dos agravos e das doenças que seria a vigilância epidemiológica uma vigilância que estaria encarregada de olhar e controlar os perigos voltada para a gente os químicos, físicos e biológicos que poderiam estar ocorrendo ocasionando doenças e agravos que seria a vigilância sanitária e a vigilância de exposição que estaria monitorando a exposição de pessoas e grupos a alguma gente ambiental e seus efeitos que seria o desafio para a vigilância ambiental então até os anos 90 a gente tinha essas três vigilâncias e como é que nasce a proposta então da vigilância em saúde como uma nova concepção um novo paradigma um novo modelo e uma proposta de novas práticas sanitárias ela nasce justamente nesse período dos anos 70 e 90 apoiada naquela grande crítica que se fez nos anos 60 a Organização Mundial de Saúde e os seus programas seletivos e focalizados a gente no Brasil passa por uma grande crise do sistema nacional de saúde onde havia uma dicotomia das ações de saúde pública e as ações assistencialistas assistenciais havia uma mudança no perfil de adoecimento e morte da população brasileira onde naquele momento o movimento sanitário que emergia ele dizia que seria uma transição epidemiológica ou que de fato não se confirmou porque hoje a gente vive no Brasil não com uma mudança de um padrão para outro mas com uma superposição de padrões a gente continua convivendo com as doenças transmissíveis ou ditas da pobreza e com as doenças não transmissíveis distintas da modernidade então no Brasil a transição não se efetivou como se efetivou nos países centrais ela hoje convive com esses dois com esses dois tipos de adoecimento então nesse momento também se fez uma grande reflexão sobre a dimensão das práticas de saúde e se viu tanto os trabalhadores da saúde quanto a população e que da forma como o sistema estava organizado centralizado ele não dava conta de responder as necessidades e as demandas da população então são propostas algumas alternativas para essa crise uma delas é a municipalização ou seja aproximar um processo de descentralização aproximar os serviços dos cidadãos então a gente sabe que o Brasil hoje tem 5.670 municípios então essa foi uma tarefa nos anos 90 e é uma tarefa até hoje o processo de municipalização então para que esse processo pudesse ser mais efetivo se propôs também uma organização baseada na atenção primária que era a distritalização onde era uma forma organizativa que tanto atendia a um grande município como a um município médio quanto aos municípios do tempo então o distrito poderia ser um município partes de município ou um conjunto de municípios e a proposta para efetivar tudo isso era a proposta da vigilância em saúde ela com uma dupla dimensão uma dimensão gerencial voltada para a mudança das práticas e uma dimensão técnica voltada para a mudança de modelo de atenção nesse processo de mudança então se dizia que era importante para efetivar a vigilância em saúde a construção de um novo sistema de saúde a gente estava construindo o SUS e que esse processo seria de longo curso a gente continua construindo o SUS até hoje o sistema de saúde e para que isso aconteça a gente precisa efetivar mudanças políticas ideológicas cognitivas e tecnológicas do mesmo modo não seria possível efetivar o modelo da vigilância se a gente continuasse com a visão centrada da nossa concepção do processo de saúde doença na sua visão negativa mas que a gente precisava mudar para uma visão positiva voltada para a melhoria da qualidade de vida e para as condições de vida das pessoas era preciso mudar o paradigma sanitário que era apoiado no paradigma flexneriano que dizia fazer uma comparação de corpo com uma máquina então as especialidades eram tônica o biologicismo o individualismo a tecnificação o curativismo para que a gente pudesse então sair desse paradigma trabalhar com o paradigma da produção social da saúde onde as pessoas para produzirem a sua vida elas produzem também a saúde da doença e um outro pressuposto para se efetivar a vigilância em saúde era mudar a ordem governativa das cidades ou seja sair do lugar da medicalização da sociedade para uma gestão social da cidade ou seja a criação de espaços saudáveis lugares promotores de saúde então a vigilância ela é uma proposta teórica e prática ela atualiza o modelo médico-assistencialista e o modelo sanitarista e ela revisa o conjunto de práticas para poder atuar no nível local ela é uma proposta de modelo de atenção alternativa sim e que ela e é comprometido com a estruturalidade e a diretriz da integralidade que são duas diretrizes que estão fortemente ligadas à proposta da atenção primária em saúde e portanto ela é um modelo tecnológico de intervenção em saúde que vai contemplar riscos, causas e danos às necessidades e os determinantes sociais da saúde então essa proposta ela está acolhada na teoria da produção social e fortemente a partir dos anos 60, 70 com as propostas do Carlos Matos do planejamento estratégico situacional onde ele vai dizer que em uma sociedade sempre haverá um estoque de saúde que vai ter que se acumula ou se desacumula em virtude do jogo social então ele vai colocar a questão da saúde também em uma dimensão política organizacional ok então a vigilância hoje é entendida pelo Ministério da Saúde como objetivo de observar e analisar permanentemente a situação de saúde de populações e vai articular um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos da saúde dessas populações que vivem em determinados territórios para que possa se garantir a integralidade da atenção seja na dimensão individual seja na dimensão coletiva dos problemas de saúde então esse é um diagrama da vigilância e saúde para análise de controle de causas de riscos e de danos onde eles vão indicar quais são as ações vai indicar como se pode intervir sobre causas riscos e danos mas o fundamental desse diagrama que eu gostaria de colocar é que independente das ações específicas para incidir sobre causas riscos e danos ele diz que é preciso construir uma consciência sanitária ecológica a partir de uma educação e saúde da informação e da comunicação então essas são tecnologias que o setor saúde não está acostumado a trabalhar em seu cotidiano para a produção de saúde então os pilares da vigilância são esses o território os problemas a intersetorialidade e a interdisciplinaridade e eu vou então apenas me aprofundar um pouco dizer que essa categoria território ela vem da geografia no caput da vigilância e saúde onde ela vai dizer que as sociedades humanas ao produzirem a sua vida material e a sua história eles produzem também o espaço geográfico que é o território então isso é muito importante quando a gente trabalha com vigilância em saúde e quando a gente incorpora a atenção primária nas formas de fazer produzir saúde então as características desse território a ideia central é que é um espaço socialmente produzido por meio da ação humana ou seja do trabalho mediando a ação do homem sobre a natureza ele tem algumas características ele é organizado porque as pessoas têm necessidades se organizaram no espaço ele é dinâmico porque é lá onde acontecem as ações humanas e as relações ele é fragmentado porque a sociedade se divide em parcelas que são diferenciadas e em múltiplos territórios ele é heterogêneo porque os lugares são diferentes ou seja cada sujeito ou cada grupo social ele percebe o espaço de acordo com a sua cultura com os seus parâmetros com a sua forma de pensar e ele é muito escalar porque ele pode ser desde o local como falamos no início até o nível global muito bem então as características dessas práticas de vigilância é que ela vai atuar sobre os problemas de saúde e não mais sobre doentes e doenças e que vão esses problemas vão requerer atenção e acompanhamento contínuo e não mais ações focais adota o conceito de risco como uma probabilidade de ocorrência mas o relativiza a partir da compreensão da vulnerabilidade que pode estar na esfera dos sujeitos na esfera social na esfera da oferta de serviço na esfera da informação ele articula propõe articular ações de promoção prevenção e reabilitação a intersetorialidade como fundamental para a efetividade das ações de saúde a ação não é mais sobre os sujeitos mas sim sobre o território sobre as pessoas que estão nesse território e para intervir ele intervém sobre a forma de operação ou seja para eu enfrentar um determinado problema eu vou ter em alguns momentos de fazer várias operações então existem algumas orientações hoje para que a gente possa efetivar a vigilância da saúde no sistema de saúde brasileiro então uma das orientações é que os sistemas locais de saúde devem se organizar em base territorial e esses territórios devem refletir a riqueza e a complexidade das relações humanas que neles interagem socialmente ou seja suas características políticas econômicas e culturais e aí a gente está voltando ao pensamento completo que eu trouxe no início da minha fala o que vai significar mais do que uma população que vive dentro de determinados limites geográficos uma outra orientação é que a vigilância pressupõe a distribuição dos serviços de saúde que vão atender as necessidades de uma área delimitada isso não quer dizer que é um aprisionamento dessa população ela pode procurar outros serviços fora dessa área de abrangência e indica a territorialização como a base do trabalho das equipes de atenção básica para a prática de vigilância e saúde então já se começa a apontar a estratégia então a territorialização ela é os sentidos e os usos da territorialização ela é entendida como um processo que utiliza uma técnica e um método observacional para obter aproximar e analisar informações sobre as condições de vida e a situação de saúde da população ele é adequado para entender os contextos de uso do território em todos os níveis da atividade humana econômica social cultural e política ela contribui para a tomada de decisão e para definir estratégias de ação nas múltiplas dimensões do processo de saúde e doença de cuidado ela é um método que expressa de expressão geográfica que expressa as ações humanas e vai permitir aos gestores as instituições aos profissionais e aos usuários do sistema de saúde compreender a dinâmica espacial dos lugares e da população que podem produzir mais saúde ou menos saúde então a territorialização por fim ela pode revelar como os sujeitos individual e coletivo podem produzir e se reproduzir socialmente as suas condições de existência então nesse sentido a gente considera que as ações sobre o território elas podem melhorar as condições de vida porque ela pode elevar os níveis de saúde individual e coletiva pode ser mais efetiva e alcançar maior eficiência para controlar riscos, causas e danos oferecer elementos para o planejamento com trabalho em equipe para a intersetorialidade para o diálogo dos profissionais de saúde com a população e pode permitir a comunicação do risco de forma mais efetiva junto a esses atores interessados então as estratégias para a implantação dessa proposta é o planejamento estratégico situacional e a programação local dos sistemas de saúde é articular as políticas que a gente diz políticas saudáveis as práticas de saúde porque sempre existe uma nicotomia entre o que diz a política o que é feito no nível local e a reorganização do processo de trabalho com base nesse trinômio estratégico de informação para a tomada de decisão para a ação então as diretrizes que estão hoje nas normativas do ministério que é um desafio para as práticas para articular vigilância em saúde com atenção básica é reorganizar o processo de trabalho intra e extraguro integrar o agente ou técnico de vigilância em saúde a equipe de estratégia de saúde da família trabalhar com a promoção de saúde em todos os níveis de intervenção trabalhar com a ideia de territórios integrados de vigilância em saúde e atenção básica utilizar o planejamento trabalhar com a participação e controle social para melhoria da qualidade da atenção trabalhar com a educação permanente em saúde para a qualificação dos seus profissionais e com o monitoramento e avaliação para análise dos processos esse é o modelo que a gente tem hoje no Brasil o modelo que segue a hierarquização e a regionalização onde a gente tem no topo as políticas públicas saudáveis é o desejo que a gente tem que essas políticas sejam articuladas essas políticas elas vão forjar modelos de atenção e de gestão a partir de um pacto federativo dentro de um federal estadual e o nível municipal o nível municipal ele é responsável pela atenção básica saúde e por parte da média complexidade e os níveis estadual e federal pelo restante da média e da alta complexidade tudo isso organizado numa rede de serviço tendo atenção básica como primeiro contato então eu volto ao começo e eu teria que apresentar as experiências de formação técnica no mundo internacional e nacional que eu entendo que é uma grande complexidade que a gente tem experiências na formação técnica e vigilância em saúde então eu deixo em aberto se eu paro o debate ou eu continuo apresentando essas experiências que são muito que são muito curtas então eu vou trazer para vocês aqui eu vou trazer aqui para vocês três experiências duas no âmbito internacional e uma no âmbito nacional a primeira experiência é uma cooperação técnica com o Instituto Nacional de Saúde do Peru que se deu em 2013 para formação na área de vigilância ambiental no controle de vetores voltada para profissionais inseridos no controle vetorial no Peru esses profissionais distribuídos em várias regiões a gente então ofereceu um curso de especialização em vigilância ambiental no controle de vetores em Quintos onde a gente juntou oito regionais de saúde 38 alunos e 15 docentes esses docentes da Escola Politécnica do Instituto Nacional de Saúde do Ministério da Saúde do Peru da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro que levou a experiência no controle da DEMG aqui e também pessoas do Instituto Oswaldo Cruz aqui da Fiocruz e a ideia desse curso é que ele pudesse ser replicado em seu término ele pudesse ser replicado para outras províncias do Peru por esses profissionais formados para que a gente pudesse efetivar esse curso a gente fez então três oficinas preparatórias para elaboração compartilhada do currículo com o Ministério da Saúde do Instituto Nacional de Saúde do Peru baseada no currículo de vigilância em saúde do técnico de vigilância em saúde da Escola Politécnica da Fiocruz e fortemente apoiada na metodologia da territorialização também desenvolvida aqui pela Escola Politécnica para que esses professores os professores do Peru eles pudessem entender o que era a territorialização a gente fez um ensaio de territorialização em Lima em uma determinada área para que eles pudessem assimilar essa metodologia então o curso ele teve momentos de concentração de aula teórica e teve momentos de dispersão acompanhada por um tutor que era exatamente o processo de territorialização para análise de condições de vida e situação de saúde ambiental isso foi feito lá em Quintos onde a gente dividiu esse território em oito micro áreas onde as equipes se distribuíam para fazer essa análise da situação como vocês podem ver ao final do curso eles então produziram um trabalho de conclusão de curso que era não só o diagnóstico da situação de saúde mas também uma proposta de intervenção sobre um problema que foi observado no território esse curso ele teve um grande êxito ele foi feito em um mês e meio dois meses o curso como um todo então a gente teve sistematicamente pessoas da Escola Politécnica em Quintos acompanhando todo o processo esse curso teve alguns dobramentos então foi solicitado a Escola Politécnica um curso de formação de formadores na perspectiva de se elaborar um curso técnico em saúde pública com base no curso de vigilância em saúde aqui nós da escola para isso a gente precisaria fazer outra demanda que foi fazer capacitações em saúde pública para 120 jovens que ingressassem nas forças armadas para possível inserção no Instituto Nacional de Saúde utilizando a metodologia da territorialização essa ação a gente vai ver que ela já foi realizada não a partir do curso de formadores mas a partir desses 35 profissionais da vigilância de controle de vetores do Peru e uma outra questão que a gente fez foi se articular com representantes do Ministério do Instituto Nacional de Saúde para poder a implementação dessas próximas ações a gente para poder fazer essa formação dos formadores a gente vai precisar fazer algumas oficinas para validação do currículo do curso de especialização em docência e educação profissional em saúde e essa formação então docente ela vai ter ênfase nas áreas de saúde pública a gente vai precisar também fazer a mesma coisa que fizemos com o curso de especialização em vigilância ambiental ou seja uma visita aos territórios em Lima para que as pessoas possam entender como é que se estrutura a atenção primária nesses territórios então esse é um dos desdobramentos que aqueles 35 trabalhadores que são biólogos que fizeram o curso de especialização em vigilância eles já conseguiram formar 120 alunos 120 jovens que ingressaram nas forças armadas enfim para dar cobertura à questão do controle de vetores a contraração técnica com Angola essa foi um projeto triangular entre Brasil Angola e Japão foi um projeto que durou cerca de 3 anos aqui na escola um projeto que estava atrelado à estruturação dos institutos nacionais de saúde dos países da CPLP nos países da UNASUR pelo CRIS pela Fiocruz então esse projeto na verdade sua intenção era fortalecer a atenção primária em Angola e com isso a gente fez uma proposta de uma especialização técnica de vigilância e promoção para a gestão da atenção primária um projeto piloto em 4 centros de saúde em referência da atenção primária um centro de saúde com serviços ambulatoriais e com uma maternidade destinada a parto normal então a gente fez a formação de 40 especialistas durante esses dois anos e meio e de 80 alunos em atualização então no momento do curso de especialização tinha alguns móveis que eram abertos para outros profissionais por exemplo para a saúde da mulher e da criança na parte do planejamento para que a gente pudesse fazer esse curso para que a gente não levasse um pacote seletivo focal a gente na verdade pactou com os atores institucionais locais de Angola com o Ministério da Saúde com a direção provincial da cidade de Luanda com a repartição municipal da cidade de Luanda para que a gente pudesse desenvolver as ações em cooperação a ideia era que a cada modo a gente pudesse pactuar não só as aulas mas tudo que a gente fosse precisar de sumo e de movimento em relação a organização dos serviços lá em Luanda então a gente formulou o curso em 10 módulos vocês vão ver esses são os módulos a gente teve alguns momentos de monitoramento de monitoramento e avaliação desse curso e a gente teve a cada módulo a gente tinha alguns produtos que vão desde o diagnóstico do território e da infraestrutura passando por um plano de ação uma proposta de setorização uma metodologia de levantamento de demanda a formulação de processos clínicos ou seja de prontuário único porque em Luanda as pessoas não existem um prontuário que se resiste à saúde do paciente ele é feito em livros e a cada vez que o paciente vai à unidade de saúde novamente é feito o registro e isso é uma grande dificuldade então a cada modo a gente teve sempre um produto então a gente tem 10 produtos que esse curso conseguiu realizar então o processo é muito semelhante aos processos que a gente fez também esse conjunto de atores foram divididos em grupos relacionados a esses quatro territórios onde estão localizados esses quatro centros de saúde de referência se fez análise do contexto das condições de vida da situação de saúde trabalhamos com cartografia com uma cartografia mais viva cartografia mental o que foi muito bom algumas pessoas pela primeira vez estavam indo a campo estavam conhecendo o território a atenção era toda feita dentro da unidade de saúde então o desdobramento dessa cooperação triangular é a possibilidade de se estabelecer nova cooperação para formar formadores em vigilância em saúde para fortalecer certas escolas técnicas da cidade de Luanda em Angola capacitar os agentes locais que agora eles têm um programa de agentes comunitários de saúde então a ideia é que a gente possa estar articulando com esses agentes comunitários para qualificar a metodologia da territorialização é a gente tentar dentro de uma nova cooperação dar seguimento à territorialização que foi iniciada com o curso junto a esses profissionais que são profissionais dessas unidades do projeto piloto elaborar o material lidático a partir do relatório que a gente formulou e dos materiais que a gente utilizou durante o curso a gente está pensando nisso a gente já conversou em algum momento na época com a Ana Keila depois a gente precisa conversar com o Geandro enfim com as pessoas da coordenação de cooperação internacional e uma outra questão importante é que nós fizemos uma pesquisa mas a gente está precisando concluir essa pesquisa por meio de uma pesquisa variativa para verificar então o impacto dessa formação no âmbito da organização da APS já que o objetivo desse projeto era revitalizar a atenção primária e no âmbito em relação em relação a cooperação técnica nacional a gente já vem fazendo a formação em vigilância há muito tempo desde 1998 aqui na escola politécnica no primeiro momento no núcleo de vigilância em saúde e meio ambiente e mais recentemente no laboratório de educação profissional em vigilância em saúde e como técnico de vigilância em saúde trabalhador do SUS a gente já formou 300 técnicos em 1.400 horas desse curso técnico e 900 em 400 horas são agentes qualificados do município do Rio de Janeiro a gente fez durante esse processo o mapeamento de risco e diagnóstico ambiental de 120 territórios das regiões administrativas do município do Rio de Janeiro isso serve como um básico processo de trabalho desses trabalhadores e a gente tem hoje duas turmas em formação de técnicos em vigilância em saúde aqui na escola politécnica e uma outra em um núcleo de apoio à docência na Tijuca é isso que a gente faz na verdade a gente está sempre tentando conhecer e dialogar com a população a gente observa a realidade a gente identifica os problemas do território a gente seleciona aqueles problemas de maior impacto de maior magnitude e sobre os quais a gente tem maior governabilidade essa é uma questão a ser discutida a gente faz o mapeamento de risco a gente faz a localização desses riscos como vocês podem ver a gente tenta desfazer a distribuição de algumas taxas para a gente poder melhor entender essa multidimensionalidade dos territórios e com isso o aluno ele tem ferramentas para poder dar continuidade ao seu trabalho e atuar de forma mais efetiva sobre os problemas que estão no seu território de atuação eu diria eu diria que o desdobramento dessa cooperação que a gente está nesse momento a gente está elaborando material didático em vigilância e saúde para apoio à formação técnica e que será distribuída com as 45 escolas técnicas do SUS ou 46 que eu não sei nem qual é o número a gente está elaborando um caderno do trabalho de campo com essa metodologia da territorialização através de um projeto de pesquisa que a gente ganhou junto à FAPEG a Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio de Janeiro a gente acabou de concluir a pesquisa avaliativa desse programa de formação em vigilância e saúde da escola politécnica então a gente está querendo divulgar o relatório vai estar pronto agora no final de julho a gente pretende realizar ainda um seminário nacional de educação profissional em vigilância e saúde ele está em preparação a gente colocou ali até setembro mas a gente acredita que vai para novembro porque a gente vai precisar de recursos e a gente está pactando esses recursos e eu acho que é isso que eu queria dizer e para dizer o quão difícil mas o quão desafiador é trabalhar com atenção básica articulada com a vigilância e saúde para mudanças de práticas com abordagem do território eu trago então esse pequeno poema do Mário Quintano que diz se as coisas são inatigíveis ora não é motivo para não querê-las que tristes os caminhos se não for a presença distante das estrelas obrigada e aí